Olá, muchachos e muchachos, estou aqui de novo, é o Camaleão. E galera, aproveitando que vai sair o filme do Deadpool 3, eu resolvi aqui, trazendo o quadro para o Biclet, a origem da Cassandra Nova, que vai ser a vilã do filme. Mas galera, já adianto para vocês que vocês vão se assustar com essa vilã, porque eu próprio me assustei escrevendo o roteiro do vídeo, porque essa vilã é capaz de tudo. Então já fiquem avisados aí. Mas antes de começar o vídeo, já deixem o like aí, muchachito, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem muito esse vídeo, sigam as redes sociais e primeira vinheta. Então vamos começar com quem é Cassandra Nova? Bom, seu nome é Cassandra Nova Xavier, porque ela é a irmã gêmea de Charles Xavier, galera, isso mesmo. É impossível. Mas logo vocês vão entender como que ela é a irmã gêmea dele. E ela foi criada por Grant Morrison e Frank Kitelli. E apareceu primeiro em Os Novos X-Men, número 114, em maio de 2001. E pra começar, pessoal, eu tenho que dizer que a Cassandra não é uma pessoa e nem um ser comum. Porque, tipo, na Marvel existe o Império Shi'ar, que é uma raça do universo bem poderosa. E eles têm uma crença de que qualquer pessoa que seja tem o seu Mumudrai. E Mumudrai é uma entidade que é completamente oposta de você. Tipo, tem eu, Edo Camaleão, se eu tivesse Mumudrai, ele seria totalmente oposto de mim. Não falaria muito, seria tudo sério, sabem? Totalmente oposto de mim. Seria o Anti-Camaleão. Mas esses Mumudrai são só entidades, não são assim vivos. Mas com o Charles Xavier aconteceu uma coisa diferente. Porque ele estava no útero da sua mãe e ele já tinha nascido ali com alguns poderes psíquicos. E o enorme poder que ele tinha fez o seu Mumudrai tomar uma forma física. E ele viu ali a sua irmã gêmea Cassandra Nova. E na hora que a sua mãe Sharon Xavier estava dando à luz, o Xavier percebeu que a Cassandra não era uma coisa boa. Então ele usou seus poderes psíquicos para matar a sua irmã. E quando a mãe dele deu à luz, os médicos tiraram ali o Xavier, né, da barriga dela. Mas aí viram o feto morto que era a Cassandra Nova. Mas a Cassandra, galera, não havia morrido. Porque tipo, ela virou assim uma massa pequena de células que ficaram grudadas no esgoto. E ficou por anos e anos até finalmente conseguir criar um corpo para ela. E agora a Cassandra Nova queria se vingar do seu irmão. E é por aqui, pessoal, que a vingança começa. É vingancinha agora. Então ela foi correr atrás dessa sua vingancinha. E ela encontrou o mal de mestre que poderia criar sentinelas. Que foi criado pelo Bolívar Tresk. Mas a Cassandra não podia controlar o mal de mestre. Então ela chamou o primo do Bolívar. O Donald Tresk III. Aí ela convenceu ele ali a ligar o mal de mestre. E quando ele ligou, ela matou o Donald e se fundiu no corpo dele ali. E agora ela poderia ter o controle total desse mal de mestre. E ela começou a criar sentinelas e até mesmo sentinelas selvagens. E ela enviou as sentinelas para a cidade mutante de Genosha. E pessoal, as sentinelas fizeram um massacre. E 16 milhões de mutantes foram mortos. Eu não tô brincando. 16 milhões. E até desconfiaram que o Magneto morreu nesse ataque também. Mas logo chegou ali o ex-jato com o Ciclope, Wolverine e o Glydeon que tinha três rostos. Que coisa horrorosa! Agora eu não entendi como que esse poder mutante é útil. Mas aí ok. O jato foi derrubado pelas sentinelas. E o Glydeon foi ferido mortalmente pela sentinela. E o Ciclope não teve escolha a não ser matá-lo para acabar com seu sofrimento. Aí o Wolverine e o Ciclope começaram a batalha contra a Cassandra. E com muita sorte conseguiram dominar ela. E com muita raiva o Wolverine cortou as cordas vocais dela. E levaram ela para a escola Xavier. Mas isso fazia parte do plano dela. Porque ela começou a usar seus poderes psíquicos que eram mais fortes talvez do que do seu irmão. E com todo mundo ali fora de combate. Ela foi até a cérebra. Que é uma versão do cérebro que o Xavier usou lá no início. Quando ele começou a localizar mutantes. E ela ia usar essa máquina para localizar mutantes. E assim matar todos eles. Mas rapidamente a mutante Emma Frost apareceu atrás da Cassandra. E quebrou o pescoço dela. E isso não matou ela. Só deixou ela ali um pouco tonta. Mas aí o Xavier apareceu com uma arma. E deu vários tiros na sua irmã filha da mãe. Ah morre diabo. E poderia ser o fim galera. Mas não foi ainda. No controle do irmão. Porque a Cassandra é um vaso muito ruim que não quebra. E aconteceu o seguinte. Antes dos tiros atingirem ela. Ela conseguiu trocar de corpo com seu irmão Xavier. Numa fração de segundo galera. Ela foi muito rápida. E no corpo do seu irmão. Ela fugiu. E olha que sacanagem galera. Eu acho que ela já tinha tudo planejado. Porque ela infectou seu próprio corpo. Com a doença neurônio motor. Que era uma forma mais rápida da doença de Alzheimer. E ela fez isso. Para quando o Xavier fosse para o seu corpo. Ficar fora de combate por muito tempo. É impressionante o grau de maldade. E caramba. Eu estou ficando assustado de novo com a Cassandra. Mas aí ok. Ela ficou no corpo do seu irmão. Mas em vez de ficar quieta. Não. Ela resolveu entrar em rede nacional. E revelar para o mundo todo. Que Charles Xavier era mutante. E que a escola Xavier. Era onde os mutantes treinavam. Gente. Para que fazer isso? Não sei. E aí simplesmente. Ela foi tirar férias. Com o Império Xiar. Ela controlou ali a Lilandra. Que era a imperatriz deles. E já que o Império Xiar eram amigos dos mutantes. Ela resolveu acabar com esse império também. E controlando a Lilandra. Ela fez a imperatriz mandar a guarda imperial. Para matarem os X-Men. Mas os X-Men conseguiram convencê-los. De que a verdadeira vilã. Era a Cassandra Nova. Que estava no corpo do Charles. E quando a nave do Xiar. Aterrissou. E a Cassandra estava saindo. Eles viram que agora. Tinha ali uma forma de monstro. Envolvendo o corpo ali do Charles Xavier. Era como se o monstro fosse ali. O punhado de corpos. Que a Cassandra se fundiu. E roubou. E ninguém ali conseguiu derrotá-la. Ela estava muito mais poderosa do que nunca. E ela de novo foi seguir seu plano. Ela foi até a cérebra. Para matar todos os mutantes. Mas aí a Jean Grey apareceu. E falou para ela. Não botar aquele capacete na cabeça. Porque ela iria se arrepender. Mas a Cassandra foi teimosa. E botou o capacete da cérebra nela. E aí ela ficou doida. Porque o Charles Xavier. Estava agora tomando de volta o seu corpo. E isso aconteceu galera. Porque a Jean Grey. Conseguiu absorver. A mente do professor Xavier. E espalhou ela. Para todos os mutantes do mundo. E quando a Cassandra foi localizar os mutantes. A mente do Xavier. Finalmente se uniu toda. E agora. Ele estava expulsando a Cassandra do seu corpo. Conceito de estratégia. E ele conseguiu. A Cassandra saiu do corpo dele. E ela ficou ali. Só na forma dela. Espectral. Ela não tinha outro corpo. Para onde fugir. Até que ela viu a Emma Frost. Com o corpo dela morto. Então ela foi e voltou para o seu corpo. Só que era uma armadilha galera. Não era o corpo verdadeiro da Cassandra. Era na verdade. O super guardião. Xiar. Chamado. Stuffy. Que era um bichinho alienígena. E agora a Cassandra. Estava presa nele. Se for. Se for. E aí a mente da Cassandra. Foi completamente apagada. E o Xavier. E a Jean. Iam agora. Educá-la. De forma psíquica. Para ela aprender a ser uma boa pessoa. E não querer matar mais ninguém. Iam ensinar ela. Até a falar de novo. Olha só. Se deu mal para caramba. E o corpo ali do Stuffy. Foi trancafiado. Em uma caixa de metal. Impenetrável. Mas não pensem que acabou ainda. A volta de Cassandra. Tá brincando comigo? Obrigadinho. E essa volta foi assim galera. Teve uma época que o Xavier estava procurando desesperadamente o Magneto e a Feiticeira Escarlate. E ele fez uma jornada pelas suas memórias com a ajuda do Doutor Estranho. E ele foi até um local na sua mente onde tinha suas aflições, seus medos, seus inimigos. E lá ele viu rostos de vários inimigos. E lá ele encontrou a sua irmã Cassandra. Que ficou ali zoando ele. Até que finalmente ele encontrou Magneto e Feiticeira Escarlate na sua mente. Mas não foi só aí que a Cassandra apareceu. Porque olha só pessoal. Eu tô falando. Essa maluca pensa em tudo. Porque no exato momento ali. Onde a Emma Frost estava botando o corpo do Stuffy na caixa de metal. A mente ali da Cassandra que estava no Stuffy. Usou seus grandes poderes para botar uma ilusão na Emma Frost. Em que a Cassandra estava de volta com seu corpo. E tinha convidado ela para fazer parte do Clube do Inferno. Junto de Sebastian Shaw e da Missile Mega Sônica Adolescente. E assim a Emma usou seus poderes para distrair os X-Men. Enquanto ela fazia Kitty Pryde tirar o corpo do Stuffy da caixa de metal. Que nojo. E agora que estava livre a Cassandra tentou pegar o corpo da Kitty. Mas não conseguiu. Então decidiu fugir. Até criar um novo corpo. E a Emma foi liberada do controle da Cassandra. Agora a Cassandra é muito esperta. Caramba. E agora que ela fugiu. Ela ia se tornar a criadora do ódio. Porque teve um dia que o mutante Bishop. Voltou do futuro. Só que ele voltou todo doido. Porque ele trouxe com ele. A alma da Cassandra Nova do futuro. Que paralho. Olha aí. Olha aí. E essa Cassandra quis criar o caos na terra. A história é sempre igual. Mas logo a X-Force conseguiu encontrá-la. E a mataram. Mas isso não tinha acabado ainda pessoal. Porque a vinda dessa Cassandra do futuro. Foi o gatilho para a Cassandra do presente. Que tinha assistido tudo. Causar mais causa ainda. Porque ela começou tipo a controlar a mente das pessoas. Para que elas causassem crimes contra mutantes. Então toda hora estava tendo um mutante sendo perseguido. Levando porrada. Ou sendo morto. E quando a Jean Grey foi na ONU discursar. De que alguém tinha que parar esses crimes de ódio contra mutantes. A Cassandra controlando uma senadora das Nações Unidas. Chegou perto da Jean. E a Jean percebeu que a senadora estava com a sua mente toda estranha. E quando se aproximou da senadora. A cabeça dela explodiu. Então quer dizer. A Cassandra acabou de incriminar os mutantes. Fazendo eles parecerem terroristas. Tem que matar uma p*** dessa. Mas ela não parou por aí. Claro. Ela ficou controlando pessoas. Para criarem leis anti-mutantes. E até controlou o mutante Forge. Para ele criar nano-sentinelas. Que ela iria implantar nas pessoas. Porque quando alguém encontrasse um mutante. A nano-sentinela ia ativar no cérebro desse alguém. E a pessoa ia ficar toda cheia de ódio. Querendo matar o mutante. Olha o plano dessa maluca. Vai ser a minha melhor ficarice. E ela até chegou a controlar alguns X-Men com essa nano-sentinela. E planejou lançar várias pelas cidades. Mas os X-Men conseguiram detê-la. Com a mutante tecnopata Trinari. Que conseguiu desarmar as nano-sentinelas. E depois os X-Men conseguiram descobrir. Que a base de operações da Cassandra. Estava em Genosha. Mas a Cassandra para distraí-los. Controlou a Rachel Summers. Que era a filha da Jean Grey. De outro universo. E quis distraí-los por quê? Porque ela começou a reunir um grande exército. Ela controlou o exército todo. Ela controlou aviões. Aeroporto aviões. Navios. E controlou também as pessoas normais. Com as nano-sentinelas. Então a guerra estava armada. Mas a Jean Grey não iria sem preparo. Porque ela pediu para o Tony Stark. Criar várias réplicas do capacete do Magneto. Para a Cassandra não controlar a mente de ninguém. Então começou a guerra dos X-Men e Vingadores. Contra a Cassandra Nova. E essa batalha foi bem explosiva. Bem perigosa. E bem pesada. Até que depois de muita luta. A Jean Grey conseguiu implantar. Uma nano-sentinela reprogramada. Na Cassandra. E o efeito dessa nano-sentinela. Foi fazer a Cassandra ficar boazinha. E assim ela começou a se arrepender. De toda a maldade que ela fez. E a Jean ali prometeu que iria ajudá-la. Mas esperem. Não foi assim que acabou simplesmente para a Cassandra pessoal. O fim de Cassandra. E mais tarde. Quando os mutantes foram para a Krakoa. Que era agora a nação mutante. A Cassandra foi aceita lá. E ela entrou para o grupo dos saqueadores. Só que pessoal. Nesse grupo faziam parte. A Emma Frost e a Kitty Proide. Só que a Kitty e a Emma Frost. Nunca perdoaram o que a Cassandra fez. Porque elas tinham muitos amigos em Genosha. E a Kitty perdeu seu pai em Genosha. E quando o grupo ia fazer uma missão. A Kitty armou um plano. Com a Emma Frost. E o mutante Ominous. E eles até bloquearam as suas mentes. Para a Cassandra não descobrir o plano deles. Então o grupo viajou 2 bilhões de anos no passado. Para derrotarem os vilões Bactérias. Oi? Sim, eu falei Bactérias. Arkea e John Sublime. Para libertarem os Threshhold. Uma antiga civilização mutante. E quando a missão acabou. A Kitty, o Ominous e a Emma. Juntaram ali na Cassandra. E nocautearam ela. Deixando ela desmaiada. Então o grupo voltou para o presente. E deixaram a Cassandra ali. Presa no passado. E no final dessa origem da Cassandra pessoal. A gente aprende que o castigo pode demorar bastante. Mas ele vem mais cedo ou mais tarde. Poderes e habilidades. Bom, ela tem seus poderes de Mumudrai. Que são duplicação de DNA. Em que ela pode copiar o DNA de pessoas ou de mutantes. Mas eu vou dar o exemplo do de mutantes. Onde ela pode copiar seus poderes. Como ela fez com seu irmão. E se quiser pode se fundir com alguém. Como vocês já viram que ela fez com o Donald. Ela tem a manipulação de DNA. Onde ela pode, por exemplo, mexer na mutação de alguém se quiser. Tem o faceamento. Onde ela atravessa materiais sólidos. Em que ela se funde rapidamente com o material. E passa por ele. Ela tem uma regeneração muito boa. Se curando bem rápido. Mas agora falando dos poderes que ela copiou ali do seu irmão. Ela tem uma telepatia muito poderosa. Tanto que ela é uma das mutantes psíquicas mais poderosas da Marvel. Ela tem um manto telepático para esconder sua presença. Tem controle da mente. Tem a possessão da mente para possuir as pessoas. Pode alterar mentes. Tem o seu escudo psíquico para proteger ela. E a mente de quem quiser. Ela usa ilusões telepáticas. Pode causar paralisia mental. Amnésia mental. E explosões psíquicas. Para a pessoa ter morte cerebral. Ela faz também projeção astral. Pode transferir a sua mente. Tem a detecção mental. Para localizar alguém de longe. E por fim a Cassandra tem a telecinese. Para levitar o que e quem ela quiser. Até ela mesma. E habilidade não tem nenhuma. Fraquezas. Bom, a fraqueza dela é aquela. É o capacete do Magneto. Porque se alguém usar. Ela não vai poder usar poder mental nenhum. Aparições além dos quadrinhos. Bom, em jogos e desenhos. Ela nunca apareceu até agora. Mas em live action. Como eu já falei. Ela vai ser a grande vilã do filme. Deadpool e Wolverine. E pelo trailer dá pra ver que ela vai dar trabalho pro Wolverine. E ela vai ser interpretada pela atriz Emma Corrin. E é aqui pessoal. Que acaba a origem dessa vilã filha da mãe. Cassandra Nova. E olha. Me impressionei pra caramba. E me assustei de novo com ela. Vocês comentem aí se se assustaram com ela também. Tá bom? E eu achei pessoal. Ela uma vilã. Que não dá nem pra ser daquele estilo. Que é uma vilã que a gente ama e odeia. Porque a Cassandra não tem como. A gente só odeia ela. Ela matou muito mutante. Que isso. Ela não tem nem pena de ninguém. Só mesmo com essa nano sentinela. Pra ela ficar boazinha. Mas bem feito pra ela. Porque eu sabia que ninguém ia perdoar ela. Eu também nem perdoaria. Eu faria o mesmo que a Kitty e a Emma fizeram. E até saiu um quadrinho dos X-Men. Que é em um universo alternativo. Que a Cassandra conseguiu o poder da Fênix. E os X-Men não conseguiram detê-la. Todo mundo ali ficou morrendo. Até que a Jean Grey e a Psylocke. Que tinham ali um pouco de poder da Fênix. Enfrentaram a Cassandra. E conseguiram derrotá-la. Pra vocês verem. Até em outros universos. Ela é bem perigosa. E mata geral. Eu até ouviu falar também. Que um dos criadores dela. O Grant Morrison. Queria que ela tivesse uma redenção. E que fosse uma heroína. Com o nome Ernest. Mas acabou que isso não aconteceu. Ainda bem. Mas agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa Cassandra nova, galera? Vocês acham que ela vai ser bem filha da mãe. No filme do Deadpool também? Comentem aí. Eu já sei que vou mudar um pouquinho. A história dela ali no filme. Mas eu espero que a maldade dela. Continue com menos quadrinhos. Tomara que continue. Pra ser aquela vilã que a gente odeia mesmo. E já sabem. Se gostaram do vídeo. Deixa o like muito atento aí. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho. Compartilhem muito esse vídeo. Pra quem for ver o filme do Deadpool. Saber quem vai ser a grande vilã. Sigam as redes sociais. E eu sou ela, camaleão. Adios, galera.